Eu sou a ex, seu ato alto, na moral não me leve a mal Ele vai fazer contigo o que fez comigo um dia Vai te deixar de lado e parte pra orgia Ele não presta, sai fora dele Tudo, tudo, tudo que ele fez comigo um dia Hoje eu faço com ele Jogo na cara de outro, não jogo na cara dele Eu sento no colo de outro, não sento no colo dele Eu beijo na boca de vários, não beijo na boca dele Agora ele quer mudar, eu só lamento por ele Jogo na cara de outro, não jogo na cara dele Eu sento no colo de outro, não sento no colo dele Eu beijo na boca de vários, não beijo na boca dele Agora ele quer mudar, eu só lamento por ele Eu sou a ex, seu ato alto, na moral não me leve a mal Ele vai fazer contigo o que fez comigo um dia Vai te deixar de lado e parte pra orgia Ele não presta, sai fora dele Tudo, tudo, tudo que ele fez comigo um dia Hoje eu faço com ele Jogo na cara de outro, não jogo na cara dele Eu sento no colo de outro, não sento no colo dele Eu beijo na boca de vários, não beijo na boca dele Agora ele quer mudar, eu só lamento por ele Já jogo na cara de outro, não jogo na cara dele Eu sento no colo de outro, não sento no colo dele Eu beijo na boca de vários, não beijo na boca dele Agora ele quer mudar, eu só lamento por ele